Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos gravar um vídeo passando máscara. Olá pessoal, tudo bem? E hoje a máscara que nós vamos testar aqui é a escala Coquetel Antiquebra. É essa máscara rosinha aqui, gente, que eu tô apaixonada por essa embalagem desde que eu recebi de presente da minha amiga Cláudia Guido, que Deus a dê em mil vezes mais essa alegria que ela nos proporciona mandando esses presentinhos. É. Então gente, o Coquetel Antiquebra, ela controla a quebra e restaura o brilho para cabelos opacos e quebradiços. Como eu não encontro a escala aqui, a minha amiga manda pra mim, tá? Eu agradeço muito porque eu amo a escala, meu cabelo se dá muito bem com ela, porque eu tô amando e o dela também. Então gente, ela é feita com ceramidas, colágeno e elastina. Só ingrediente bom, hein gente? O Coquetel está na escala Antiquebra, combina em sua fórmula três ricos ingredientes para um completo tratamento de banho de creme. Sim. Ajuda a restaurar a elasticidade dos fios quebradiços, trazendo de volta o brilho e vigor. Resultado, cabelos com brilho e aparência saudável. Então gente, é pra melhorar a elasticidade do fio, pra aquele fio que tá fraco, quebradiço, tá sem elasticidade. Então gente, a embalagem ela tem um quilo, tá? E a ação dela é três minutos, mas se você quiser uma hidratação mais intensa, né? Por 15 minutos. Tira a mão da boquinha. 15 minutos, né? Nós vamos deixar por 15 minutos, então. Aqui não fala sobre toca térmica, fala. Fala assim, ou laminada. E eu esqueci de pegar, mas vou pegar. Depois enxaguar. Ela é tratamento condicionador, então eu vou usar condicionador depois, tá? Ela é um Coquetel, então gente, é rosa claro com rosa escuro, ó. É. Não sei se vai dar pra vocês verem esse tom de degradê de rosa. A tampinha é rosa, vários detalhes rosa, tá? O perfume é fantástico. Ela é uma máscara que não é consistente, né? As pessoas sabem já como é que é a textura da escala, mas isso aqui pra gente não importa, né, Fih? É. O que importa é a máscara ser boa, ó. Ela tem esses tons de rosa, ó. É. Rosa claro, rosa escuro. Eu tô apaixonada. Olha, eu encostei aqui na tampa. Vou começar a aplicação pelos cabelos dela, né? Como sempre, são os maiores, então eu começo pelo cabelo dela e vamos ficar quietinhas durante a aplicação. Bom, meus amores, terminei a aplicação. Como minha filha tá me dando sinal ali atrás da câmera que ela não conseguiu pegar as toucas porque eu coloquei num lugar mais alto, hoje eu vou lá buscar. E é essa ideia de banho, Fih, vai lá guardar. E aí a gente terminou aqui essa aplicação. A máscara é bastante cheirosa, tá? Bastante emoliente. É da máscara que você sente o cabelo bem molinho na hora que você tá aplicando. Gostei muito, lembra muito a minha adolescência, quando tinha aqueles coquetéis, esse meu coquetel diz, coquetel daquilo. Que eu não lembro bem a marca que eu usava na época, mas era maravilhoso. E não tinha tantas opções de máscara assim, né, gente? Como tem hoje. A gente já nova de banho de creme mesmo. E eu na minha adolescência fazia festa com o que tinha, né, gente? Com o que a gente encontrava no mercado. Ou farmácia, né? Ela conseguiu pegar aqui. Agora a gente vai colocar nossa toquinha. Eu vou dar minha penteada básica aqui pra espalhar bem o produto. Por que que eu faço isso, gente? Porque assim garante que todos os fios recebam o produto, tá? Sim! A gente já passou, né, já ilufou e tudo. Mas eu gosto de fazer isso, tá? Pra não ficar nenhum fiozinho de fora. Nenhum! E, gente, eu tô apaixonada pela essa máscara e espero que o resultado seja bem bonito. Ah, vai ser, Filipe, com certeza. Vamos lá colocar nossas toquinhas e aguardar 15 minutos. 15 minutos, gente. Enquanto isso, a gente faz um lanchinho, né? É, um lanchinho. É bom. Lanchinho da tarde. É. São 4 da tarde agora. É. E depois a gente vem, né, enxágua só. É. Secando, né? A gente mostra o resultado pra vocês. Sim. Até já. Até já! Então, gente, voltamos aqui com o resultado. Então, pessoal, passaram-se 15 minutos, até um pouquinho mais, tá? Porque eu tava lanchando com ela, a gente lanchou com calma. E aí passaram-se um pouco mais de 15 minutos, deve ter ficado uns 20 minutos, tá? E a gente foi lá, enxagou o cabelo, secamos, porque não ia dar tempo de mostrar pra vocês. Não. É, o resultado, porque se a gente não secasse com o secador, já são mais de 5 horas da tarde. Então, eu vou mostrar pra vocês o resultado do cabelo dela. Gente, o que eu tenho a dizer sobre essa máscara logo de cara, é que assim que ela tá no cabelo, você já sente o cabelo desmaiando, assim, sabe? Muito bom. E quando você enxágua, a facilidade de pentear é muito grande. Pra pessoa que tem o cabelo fino, como o da minha filha, eu acredito que seja isso a promessa anti-quebra dele. Que os ingredientes dele deixam o cabelo tão maleável, tão fácil de você pentear, que aí ocorre menos quebra nesse processo, né? Porque com o cabelo molhado, quando a gente vai pentear, se tem muito nó, se dificulta muito, mesmo que você, né, faça uma hidratação, faça o que tiver que fazer, fica difícil pra pentear, acaba havendo a quebra, né? Então, como é o coquetel anti-quebra, ele promove essa elasticidade do fio, né? O fio fica forte e ao mesmo tempo fácil, tá? A gente já sente desde a primeira aplicação que o fio fica forte e fácil de pentear. Então, o cabelo dela ficou super fácil de pentear. Olha, como é comprido, dá pra vocês verem bem o brilho, né, e tudo. Mas no meu também dá pra ver. É. O brilho, tá? Ficou bastante soltinho. Pera aí, filha, mostra. Macio, tá? E super desembaraçado. Foi super fácil de desembaraçar, né, filha? Agora eu vou mostrar o meu. E, gente, eu fiquei apaixonada pela essa máscara. Agora eu vou mostrar o meu, gente. Também gostei muito, tá? Embora o meu cabelo não seja difícil de desembaraçar, né, que é curto também, mas quando tá comprido também não é. Porque é um cabelo que não é tão fino como o da minha filha, né, apesar de ser fino também. É um cabelo que ficou com bastante brilho, tá, gente? Bastante maleabilidade. Eu tô sentindo bastante hidratado. E, assim, deu uma boa saltada, tá, nos fios, assim, aqueles nervosinhos que ficam assim, às vezes. Não ficou, tá, gente? Olha, o cabelo ficou super show de bola. E eu só tenho a agradecer essa máscara aí, que ela é maravilhosa. Vou mostrar atrás o resultado. Opa! Dei com o pé no tripé. Rimou. Ó. Então, pessoal, bastante maleabilidade, brilho, muito brilho. Tá um brilho espelhado mesmo aos fios. O cheirinho fica no cabelo da máscara, tá bastante cheirosa. E tá super aprovada. E mais um produtinho BBB. Se você encontra aí na sua cidade, né, gente? Compre a escala, porque aqui no Rio de Janeiro, no local onde eu moro, eu não encontro. Só em locais muito longínquos, onde eu tenho que fazer, tipo, uma viagem pra encontrar. Sim. Então, assim, pra mim, é recadinho mal criado pra escala. Distribua a escala em Jacarepaguá. Gente, por favor. É. Em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, precisa, gente. A gente tá carente dessa máscara. Sim. Desses produtos, né, mesmo? Shampoos e máscaras da Márcia. Sim, sim, sim. Então, um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.